E aí pessoal, bora lá para a nossa lição de hoje. Hoje nós vamos fazer a tradução da página 70, beleza? Então, você que tem o livro aí, pegue aí, abra na página 70 e anote as traduções. Se estiver muito rápido, você tem o recurso da pausa. Hoje a Sara não está aqui porque ela está atrasada com a lição dela e ela tem o compromisso com o jiu-jitsu daqui a pouco. Então, ela está correndo com a lição dela ali, que ela acabou de chegar da escola. Bom, mas vamos lá. Eu vou estar lendo as frases aqui e já fazendo a tradução, tá bom? Bom, vamos lá. Frase número 1. Toti no menseki. Toti no menseki. O que é o toti? Toti é terreno. Menseki é a área. Então, a área do terreno. Toti no menseki. A área do terreno. Frase 2. Palavra nova aqui. Shoukyokuteki ninaru. Shoukyokuteki ninaru. Esse Shoukyokuteki seria ser negativo, né? Ou passivo também. Ninaru seria de se tornar, né? Então, ficar negativo, né? Ficar pessimista, né? Passivo também. Aquele que não faz nada para que a coisa dê certo também. Esse é o sentido, né? Desse Shoukyokuteki. Aquela pessoa que é tão pessimista que ela não age para fazer a coisa dar certo, né? Shoukyokuteki ninaru. Frase 3. Seria uma foto comemorativa. Aquela foto que você tira para lembrar de um evento, por exemplo, né? Esse Kinen, que é memorável, né? De memória. Shashim, foto, né? Foto de memória, né? Memorável ou comemorativa. Kinen no Shashim. Frase 4. Okane ga sukoshi nokoru. Okane ga sukoshi nokoru. O que seria o kane? Dinheiro. Sukoshi, pouco. Inokoru, sobrar. Então, sobrou pouco dinheiro, né? Sobrar pouco dinheiro. Okane ga sukoshi nokoru. Sobrar pouco dinheiro. Frase 5. Matô, neral, matô, neral. Esse mato é o alvo, né? E o neral é o mirar, né? É quando você está mirando no alvo. Matô, neral, mirar no alvo. 6. Yukiga tsumoru. Yukiga tsumoru. O que seria yukiga tsumoru? Tsumoru é juntar, né? Acumular. Yuki, neve. Então, a neve acumula. Yukiga tsumoru. Acumula-se a neve, né? Por causa da partícula H aqui, dá esse sentido. Que a neve, ela está acumulando por ela mesma, né? Não é alguém que está juntando, ó. 7. Zanen na keka. Zanen na keka. Keka é resultado. E o zanen é aquela coisa, assim, de decepcionante, né? Que, ah, que pena, né? Então, zanen na keka seria um resultado decepcionante. Um resultado que não foi bom. Zanen na keka. Frase 8. O que a gente tem aqui na frase 8? Nossa, eu esqueci agora essa palavra aqui. Ah, é. É, cekyoku teki. Aqui, aqui, ele tem a leitura setu também, né? Cekyoku teki ni ratsu gen suru. Cekyoku teki ni ratsu gen suru. Cekyoku teki seria positivo, né? De ser positivo. Hatsu gen é de declarar, né? De falar. Então, falar positivamente. Cekyoku teki ni ratsu gen suru. Opa, não estava cabendo a frase inteira aqui, né? Ratsu gen. Então, declarar positivamente. Falar, né? Positivamente. Frase 9. É, umi no asai to koro. Umi no asai to koro. Umi, mar. Asai to koro. Seria um lugar raso. Então, um lugar raso do mar. Na praia ali, quando você está naquela parte rasa ali. Asai to koro. Por exemplo, você quer falar para a criança assim, ah, brinca só no raso. Asai to koro ni asonde. Asai to koro ni asonde, né? Bom, vamos lá. Parte de baixo agora. Ele aqui, a gente lembra os kandis, mas a gente vai fazer só a tradução, né? Então, vamos ler a frase inteira aqui. Só fazendo a tradução. Shou kyoku teki na kangae. Shou kyoku teki na kangae. Shou kyoku teki é aquela coisa de ser negativo, né? Negativamente. E o kangae é o pensamento. Então, pensamentos negativos, né? Shou kyoku teki na kangae. Pensamentos negativos. Frase 2, aqui de baixo. Zanen ni omou. Zanen ni omou. Seria lamentar, sentir pena. Isso aqui é de pensamento, né? Então, sentir pena, lamentar. Zanen ni omou. Sinto muito, né? Frase 3. Yukiga no koru yama. Yukiga no koru yama. Esse aqui, tá falando assim, a montanha que sobra neve, né? Mas é aquele sentido assim, por exemplo, nevou um dia. Aí, a neve derreteu. Só que você olha nas montanhas, ainda tem neve nas montanhas. Então, é esse no koru yama, né? Yukiga no koru yama. Então, a neve que fica na montanha, né? Que sobra nas montanhas ali, né? Porque como a montanha é mais alta, é mais frio lá. Então, a neve não derrete, né? Então, derrete tudo em volta. Mas as montanhas, yukiga no koru, né? Sobra neve na montanha, né? Fica ali, né? Então, yukiga no koru yama, a montanha que ficou neve nela. 4. Kare ha ga tsumoru. Kare ha ga tsumoru. Seria juntar as folhas acumulam, né? Acumulam-se as folhas. Kare ha. Kare aqui, não é o kare de comida não, tá? É o kare de seco. Então, as folhas secas. Perdão, eu falei as folhas só. Só que aqui está se referindo às folhas secas. Kare ha ga tsumoru. Acumulam-se as folhas secas. Frase 5. Shikaku kei no menseki. Shikaku kei no menseki. Isso aqui usa bastante na matemática, né? Que é a área do quadrado. Shikaku kei no menseki. A área do quadrado. Shikaku kei seria o formato quadrado. Então, a área do quadrado a gente calcula na matemática usando geometria, né? Usa calcular a área do quadrado, né? Então, essa palavra usa bastante na matemática com as crianças. Frase 6. Açaí puro. Açaí puro. Puro é piscina. Açaí é raso. Açaí puro. Ah, um detalhe. Qual que é o contrário de açaí? É o fukai, né? Açaí é raso. Fukai é fundo. Beleza? Então, a gente pegando as palavras assim, né? Açaí, fukai, né? Tipo, takai, hikui. Também tem o takai, yasui, né? A gente vai memorizando assim, né? O antônimo também é o contrário. Frase 7. Sekyoku teki ni o goku. Sekyoku teki ni o goku. Você lembra que o sekyoku teki aqui é de ser positivo, né? Na verdade, a positividade é aquela coisa que vai para frente, que te impulsiona para frente. O goku aqui é movimento. Na verdade, quando você usa essa frase aqui, sekyoku teki ni o goku, seria ser proativo. É aquela pessoa que sempre está lutando para progredir, né? Para a coisa dar certo, né? Ser proativo. Sekyoku teki ni o goku. Beleza? Isso aqui eu pesquisei para saber o que era isso, tá? Frase 8. Kinen no medaru. Kinen no medaru. Medaru é a medalha, é tipo uma moedinha, né? Mas o kinen aqui é comemorativo. É que às vezes tem os eventos aqui no Japão e eles dão umas medalhas para você lembrar daquele evento, né? Por exemplo, eu estava vendo, vai ter uma maratona, acho que agora nesse fim de ano, a academia está anunciando. E todas as pessoas que participarem vão ganhar esse kinen no medaru, que está lá escrito o ano, o que foi o evento, né? Seria aquela medalha comemorativa, é memorável, né? Para você lembrar do que foi aquele evento. Kinen no medaru. E a última frase aqui. Chumoku no mato ni naru. Chumoku no mato ni naru. Essa aqui é uma expressão, que a tradução dela é tornar-se o centro das atenções. Chumoku no mato ni naru. Esse chumoku aqui tem a ver com atenção, mato é o alvo, né? E o ni naru é a tornar-se, né? Então você traduz como tornar-se o centro das atenções. Chumoku no mato ni naru. Beleza, pessoal? Página 70, tradução concluída. Amanhã a gente começa o processo de escrever essas frases no caderno, beleza? Qualquer dúvida aí, correções também, pode escrever aí nos comentários. Eu respondo todos, beleza? Ficamos por aqui. Fiquem com Deus e até amanhã. Valeu! Outros caras amados!